Oi gente, fala rapaziada, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei a hora que você vai ver mais um vídeo, galera Hoje eu quero passar aqui para falar para vocês que hoje eu estou muito feliz, muito grato, grato, grato a Deus Porque não é todo dia que a gente chega a essa idade que eu estou chegando hoje 4.2, gratidão a Deus, gratidão a Deus por tudo, pela família, pelos filhos que o Senhor me deu, pelos irmãos, por tudo E agradecer pela família que eu tenho, agradecer pela outra família que eu consegui ir nessa plataforma Não vou estar citando nomes de todos porque são muita gente, a galera, gente muito fiel nessa plataforma aqui Chamada youtuber, a gente não ganha dinheiro, mas ganha amigo, ganha amizade, né E hoje eu não vou, hoje é só agradecer, hoje eu não vou estar pedindo, hoje eu estou ao lado da obra Mas não vou estar falando de obra, né? E sim, vou pedir, vou pedir que você deixe aquele joinha para nos fortalecer, compartilhe esse vídeo para que o canal da gente cresça Dê mais aquele open, dê mais aquela força, aquela ajuda, né? E pedir também para você, como hoje é meu aniversário, se você quiser, tiver condição, quiser me dar um presente, uma lembrança Você diz, ah, eu moro longe, de nascimento não tem como eu dar uma lembrançazinha Mas a gente tem uma opçãozinha aqui do valeu Se você quiser dar um valeuzinho, pode ser um valeuzinho simbólico, do menorzinho que tem Para nos ajudar A gente fica feliz, fica grato Como eu falei aqui hoje, não ia pedir, era só agradecer Mas essa parte aí eu posso pedir para vocês aí, viu? Obrigadão, obrigado por tudo O vídeo não é longo, vocês já me conhecem Eu vou falar nome de pessoas, vou agradecer a todos Não dá, porque eu me emociono Hoje vocês estão me vendo um pouquinho diferente, né? Com esse boné aqui, que quase vocês não veem que eu não uso, né? Lembrar que também isso aqui já foi o primeiro presente que eu ganhei, né? Eu não vou citar nome, mas eles sabem Porque se eu for citar nome de todo mundo, né? Vou acabar esquecendo de alguém, né? Mas só tenho que agradecer por tudo, por tudo E por todos vocês, né? Pela força que tem nos dado no nosso canal, né? E hoje é meu aniversário Eu vou estar gravando aqui Esse pequeno vídeo ou grande, não sei O tamanho que ele vai ficar Só para agradecer a cada um de vocês Dizer para vocês que vocês, quem passa lá No meu cantinho lá e deixar aquela cartinha lá Aquela mensagem lá Hoje Eu vou estar lendo todas elas lá E vou estar respondendo Difícil eu respondo Vocês sabem que eu só boto o coraçãozinho Vocês sabem que todo mundo que passa lá no meu canal, né? Para deixar lá aquela cartinha Aquelas pessoas que tem canais Eu estou passando e estou retribuindo Visitando também Mas eu, nesse vídeo de hoje Eu não vou visitar vocês Eu vou só responder Mas o próximo vídeo que eu estiver falando de obra Eu vou estar respondendo A cada um de vocês Por que é que eu escolhi Gravar esse vídeo aqui? Isso aqui é um pé De um buzeiro Pé de um buzeiro Está bastante carregado Tem bastante umbu Isso aqui é para mostrar Nas minhas origens De onde eu vim, né? Que a maioria já sabe Porque eu vim da roça Eu vim do sítio, né? Eu já moro na cidade Há quase 30 anos, né? Igual eu já contei minha história E aqui ao lado Próximo do meu trabalho Tem um pé de um bu, né? Eu vim gravar aqui Próximo a ilha aqui Próximo a ilha não Embaixo do pé de um bu Falar para vocês Que logo, logo aí Nessas duas semanas Já vai ter bastante um bu, né? Gratidão A cada um de vocês Peço a vocês aí Que passem E venham Deixar Os meus parabéns E você que chegou até aqui Fala para mim aí Qual foi a última palavra Qual o nome da última pessoa Que eu falei no vídeo, né? Que eu vou falar O nome Da última pessoa, né? Que eu vou estar falando No vídeo aqui Se você chegar Até aqui Diz para mim aí O nome da pessoa Que eu vou estar falando Neste Vídeo Se vocês Acharam estranho Eu de boné Falem aí Se vocês acharam bonito Pode falar Se vocês acharam feio Pode falar Não tem problema Algum Eu mesmo me achei bonito Que eu tenho que achar mesmo Bonito mesmo Bonito de verdade Eu mesmo me achei Obrigado Meu Deus Deus Todo poderoso Obrigado Meu Deus Eu 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 Eu